What's up, guys? Wise. Yes, wise. Hoje eu trago uma forma totalmente diferente e especial de você usar a palavra wise. E eu prometo, eu garanto a você, que você nunca tiver aprendido isso antes e você vai ficar muito feliz de ter aprendido dessa forma. Quer aprender comigo? You know what timing is, right? Let's get some knowledge. Yes, guys. Wise. Hoje eu trago, então, wise como um sufixo. É isso mesmo. Eu vou trazer ele como um sufixo. E sufixo é esse que vai significar no que concerne, no que diz respeito, no que tange. É isso mesmo. Então, toda vez que você vai aplicar esse wise, da forma que eu vou te ensinar, ele vai significar dessa forma. Só que, porém, você vai usar ele como sufixo. Ou seja, no final, você vai ter o substantivo. Depois do substantivo, você automaticamente vai colocar o wise. E no momento você vai colocar sempre o substantivo, você vai ter o substantivo, o ifen, e você vai ter a palavra wise, que vai trazer esse contexto. Por exemplo, eu vou dizer, salary wise, I have to say that I'm really pleased. Salary wise, I have to say that I'm really pleased. Ou seja, no que diz respeito a salário, no que tange a salário, no que diz respeito, no que tange a salário, eu estou realmente feliz. Viu, pessoal? Então, é assim, é dessa forma que você vai usar. Então, por exemplo, eu vou dizer, elder wise, no que diz respeito ao elder. Country wise, no que diz respeito a país. I would say, weather wise, no que diz respeito a clima. Aí você complementa o que você está querendo dizer. Então, quer dizer, o substantivo mais wise, desta forma, vai ter essa conotação. No que diz respeito, no que tange, no que concerne. You know how to do. Espero que você entendeu. Yes, English comprehension all day, every day.